Foi preso neste final de semana Marcelo Plastino, proprietário da Atmosfera, empresa alvo da Operação Sevandija, que apura o desvio de 203 milhões de reais. O jornal Folha de São Paulo divulgou imagens de encontros entre vereadores e o empresário. Cícero Gomes e Marcelo Plastino, juntos em um shopping de Ribeirão Preto. Vereador e o dono da empresa de terceirizações Atmosfera, que, segundo o Ministério Público, funcionava como cabide de emprego para padrinhados de parlamentares, que, em troca, davam apoio à prefeita Darcy Vera. As imagens foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. O político do PMDB recebe uma revista, assim como ocorreu na loja de conveniência no encontro entre Plastino e o presidente da Câmara, Walter Gomes. Nas duas ocasiões, o empresário sai de mãos vazias. Para a Polícia Federal, a evidência reforça a suspeita de pagamento de propina, envolvendo os investigados na Operação Sevandija, que apura fraudes de 203 milhões de reais em licitações da Prefeitura Municipal. O fato é que os vereadores, eles votam de acordo com aquilo que o Executivo quer, tem interesse. É aí que reside, justamente, a corrupção. A empreiteira de Marcelo Plastino, preso neste final de semana pela Polícia Federal, já foi alvo de uma comissão especial de estudos na Câmara em 2005. Entre os problemas estava a contratação da atmosfera por quase 200 mil reais para serviços na área da educação, mesmo oferecendo o segundo menor preço, já que a melhor colocada no pregão foi desclassificada. O relatório da CEE traz um vídeo em que o diretor Plastino afirma que, abaixo do prefeito, todos estão no esquema. Não existe esquema algum. Todas as contratações foram legais e são legais. Então, essa questão de repasse de verba, essa questão de uma cota de vereador na atmosfera via CODERP, não existe. Em 2012, a atmosfera voltou a ser investigada ao participar de seis licitações abertas pela Prefeitura, porque tinha como principal concorrente uma empresa pertencente à mãe de Marcelo. Mesmo diante das irregularidades, as firmas da família Plastino saíram vencedoras de ao menos quatro contratos. Um deles totalizava 7 milhões de reais para a prestação de serviços em informática. O caso ainda não foi julgado pelo Tribunal de Contas do Estado. A namorada de Marcelo e funcionária da empresa, Alexandra Ferreira Martins, também foi presa. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Júlio Mossim, que também é advogado de Walter Gomes, voltou a negar qualquer esquema envolvendo o presidente da Câmara e o suposto recebimento de propina. O vereador Cícero Gomes não se manifestou sobre o assunto.